E aí galera do nono ano, voltando aqui para nossas aulas, nós vamos dar uma pausa aí no estudo da química, né, da tabela periódica e vamos entrar agora aqui no estudo mais da biologia, onde nós iremos falar dos conceitos de evolução, tá certo? Mas nós iremos ter os dois conceitos principais, né, os conceitos de Charles Darwin e os conceitos de Lamarck. Antes disso, eu botei aqui um trecho, né, do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, né, diz o seguinte, Pode-se afirmar que a seleção natural está continuamente sondando, a cada dia e a cada hora, ao redor de todo o mundo, toda a variação, mesmo a mais simples delas, rejeitando a nociva, preservando e ampliando o que for útil, Trabalhando silenciosamente e imperceptivamente, quando e onde houver oportunidade de aprimorar os seres vivos quanto às suas condições de vida, orgânicas e inorgânicas. Não percebemos essas lentas modificações acontecendo, até que a mão do tempo tenha marcado a passagem das eras. E ainda assim, é tão imperfeita nossa visão daquilo que ocorre nos antigos períodos geológicos, Que apenas podemos perceber que as atuais formas de vida são diferentes que existiam no passado. As que existiam no passado. Então, aí ele já está dando uma noção, né, do que é a evolução, né? Ou seja, os seres vivos vão mudando de hábitos e de estrutura ao longo das eras geológicas. E isso é um processo tão lento que se torna quase imperceptível. E por causa dessa lentidão, alguns fatores, né, a lentidão da evolução, Alguns fatores nos ajudaram a perceber que realmente seres, né, que viveram há muito tempo, né, Deram origem aos que hoje vivem, né? E isso é estudado aqui pelos fósseis, né? Os fósseis são os resíduos do passado. São restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos. Em rochas, como moldes do corpo ou parte deles, rastros e pegadas, Deixados há muito tempo, há milhões de anos. Os fósseis são objetos de estudo da paleontologia, Ramo da ciência que reúne, analisa e interpreta as evidências Sobre as formas de vida do passado do planeta. Na investigação científica, os fósseis são muito importantes. Aqui nós estamos vendo algumas fotos dos vestígios, né, que são os fósseis. Eles são vestígios deixados por seres que viveram há muito tempo, né? Como diz aí no nosso enunciado. Todos aí vão revelar o estudo desses fósseis, como esses seres eram, né? Se eles eram, se eles andavam em quatro patas, se eles eram quadrúpedes, se eles eram bípedes, se eles eram marinhos, se eles tinham asas. Então, o estudo desses fósseis, desses vestígios deixados por seres do passado, é que vão dar noção para os cientistas de como foi que se deu essa evolução. Então, eles vão formular teorias, eles não vão dizer que tudo que eles vão falar é a verdade, mas eles vão procurar um meio mais próximo da explicação real, certo? A ciência está em constante evolução, então ela está sempre tentando evoluir para que a gente possa ter mais aprimoradamente a noção da verdade, tá certo? Então, é isso que fazem os cientistas. Eles tentam, de todas as formas, aprimorar os estudos das ferramentas que eles têm para que se possa ter a noção verdadeira dos fatos científicos. Então, vamos aqui ter uma noção aqui do que significa a evolução, o conceito de evolução. Aqui nós temos um fóssil, né? Aqui de um antigo ser chamado de Archaeopteryx, né? E aqui é a representação de como seria o Archaeopteryx. Aqui é só o fóssil dele, que tem uma estrutura que parece que tem asas, né? E provavelmente penas. E aqui é a estrutura dele, que talvez seja o ser que deu origem às aves, né? Então, eu vou falar aqui sobre o conceito de evolução. Então, vamos observar as fósseis, né? Observando os fósseis, né? Esses fósseis aí, os cientistas perceberam que muitas espécies de seres vivos do passado não existiam mais, né? Esses Archaeopteryx, eles não existem mais. Os atuais organismos apresentam algumas semelhanças com esses ancestrais, que por alguma razão desapareceram do nosso planeta. Ou seja, eles foram extintos. Então, nós estamos vendo aí a foto, né? Do Archaeopteryx, que é um ser que já foi extinto. Hoje ele já não existe mais. Ele pode ter dado origem aos pássaros que hoje existem, né? Os muitos fósseis que já foram encontrados e estudados contêm evidências de que, com o passar de muitas e muitas gerações, os seres vivos foram sofrendo modificações até chegar, né? O que povoam a Terra hoje, os seres que são hoje. Isso é o que se tem noção, o que se percebe, os cientistas percebem que os seres do passado tinham algumas características semelhantes aos seres de hoje. E que esses seres do passado é que devem ter dado origem aos seres que existem hoje. E, então, como é que acontece essa evolução? Então, gente, como é que se pode ter a noção de como pode ter sido essa evolução? Vários cientistas já tentaram responder a essa pergunta, né? Ao longo de muitos e muitos anos. Mas, apenas dois tiveram suas teorias com melhor consistência. Os dois cientistas que mais tiveram consistência em suas explicações teóricas sobre a evolução da vida foram o cientista, o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck, que foi o primeiro a propor uma ideia sobre a evolução das espécies, porque as espécies foram evoluindo ao longo do Terra. Então, o que dizia lá? Então, ele formulou duas leis, a lei do uso e desuso, e a lei das transmissões das características hereditárias. Então, em sua teoria, Lamarck sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente, né? Se o ambiente sofresse modificações, os organismos procuravam adaptar-se àquele novo ambiente modificado. Então, no ano em que Lamarck publicou suas ideias aí, nascia na Inglaterra um outro cientista chamado Charles Darwin, que também publicou suas ideias sobre a teoria da evolução. Mas vamos falar um pouco aqui de Lamarck. A lei do uso e desuso, o que dizia essa lei do uso e desuso? Aqui nós estamos vendo alguns grupos de girafas, e essas aqui têm um pescoço menor do que essas, e essas o menor do que essa. Ele quer dizer, Lamarck quer dizer, que essas girafas aqui são as ancestrais dessas aqui, que evoluíram de acordo com o meio ambiente. Ele dizia o seguinte, que essas girafas aqui, elas forçavam o crescimento do pescoço da girafa, segundo Lamarck, devido ao esforço da girafa para comer as folhas das árvores mais altas, e o pescoço da mesma acabou crescendo. Então, elas forçando o pescoço para cima, cada vez mais, cada vez mais, fez com que esse pescoço dela aqui fosse crescendo cada vez mais. Ou seja, de acordo com Lamarck, essas girafas não nasceram, os primeiros ancestrais dela tinham o pescoço curto. E com o esforço dela, esse pescoço foi crescendo. E Lamarck dizia, com a lei da transmissão das características adquiridas, que quando uma girafa, ao longo da sua vida, fazia seu pescoço crescer por esforço, essas características adquiridas pela girafa ao longo de sua vida seriam passadas para a sua prole, para o seu filhote, e assim sucessivamente. Então, se o pescoço da girafa cresceu 3, 4 centímetros durante milhares de anos de esforço, aí foi crescendo, crescendo, e ao longo das gerações, esse pescoço foi ficando cada vez maior. Então, ao longo do passado tempo, essas características das leis das transmissões dos caracteres adquiridos foram passando de um ser vivo para o outro. Assim como ele também falou na alteração no corpo dos organismos provocados pelo desuso, são transmitidas aos descendentes, às aves aquáticas, que teriam tornado pernaltas, com as pernas longas, devido ao esforço que faziam para esticar as pernas e assim evitar molhar as penas durante a sua locomoção. Então, a mesma coisa da lei do uso e do desuso. No caso aqui, a lei do uso exagerado das pernas e aqui o uso exagerado do pescoço. Existe, sabe-se que, observando alguns esqueletos, a anatomia de algumas cobras, percebe-se que ela tem membros como se fossem de patas, né? E, de acordo com Darwin, as cobras perderam as patas porque não sentiam mais a necessidade de se arrastar com as patas. Elas conseguiam se arrastar apenas pelo movimento do seu couro, né? Da sua pele. E aí elas foram perdendo as patas. Nesse caso aí, das cobras, para a teoria de Lamarck, que seria a teoria do desuso. Não quis mais usar o membro e o membro atrofiou até desaparecer. Certo? Então, para dar, nós temos aqui a lei do uso e do desuso, né? Que essa lei fazia com que membros evoluíssem ou atrofiassem ao longo da vida do ser e essas mesmas características eram passadas para os seus descendentes. Agora nós vamos aqui para as teorias de Charles Darwin. Apesar da teoria de Lamarck ter sido a primeira teoria, né? Essa teoria também ter sido aceita por algum tempo, as teorias de Charles Darwin são as teorias aceitas hoje para a evolução das espécies. Não é isso? Olha aqui a quantidade de pessoas que tem aqui nessa foto, né? Para vocês perceberem aí várias pessoas diferentes. Então, sim. Deve perceber que os seres vivos, em geral, têm grande facilidade para gerar descendentes, né? E descendentes aqui, diferentes. Mas entre esses, nem todos conseguem sobreviver até que são produzir seus próprios descendentes. ele notou que os descendentes de um ser vivo não são todos exatamente iguais como a gente consegue perceber aí. Ao contrário, sempre apresentam pequenas diferenças individuais. Nós estamos vendo gente aí, branca, preta, asiática, de todo jeito aí, né? Então, Charles Darwin concluiu que algumas dessas diferenças são hereditárias, ou seja, passam de um ser para outro e podem, em princípios, ser transmitidas aos descendentes. Então, aí Darwin percebeu que os seres vivos, em geral, têm grande facilidade para gerar descendentes. Mas entre esses, nem todos conseguem sobreviver até que possam produzir seus próprios descendentes. Ele notou também que os descendentes de um ser vivo não são todos exatamente iguais, ao contrário, ao contrário, sempre apresenta pequenas diferenças individuais e conclui que algumas dessas diferenças são hereditárias. Beleza, pessoal? Então, como é que a gente pode explicar, então, a teoria de Charles Darwin que dê para a gente explicar? Então, vamos ver o seguinte, olha, o trabalho de Charles Darwin foi publicado em 1859 no livro intitulado A Origem das Espécies por meio da seleção natural. Está certo? Então, ele dizia o seguinte, que os seres, né, os seres vivos, como a gente pode perceber aqui, eles se adaptavam ao meio ambiente. como, na verdade, quem dizia isso era Lamarck, os seres se adaptavam ao meio ambiente. Darwin dizia que os seres eram selecionados pelo ambiente. É diferente, né? Então, vamos ver o seguinte, vamos explicar isso aí, suponha que uma determinada espécie de inseto cujos indivíduos são verdes, como nós estamos vendo aqui, verdes de várias tonalidades, né? Isso aparece aí na figura A. Os indivíduos dessa população de inseto cruzam uns com os outros, né? E sempre aparecem novos indivíduos com pequenas variações. Então, nós estamos vendo aqui indivíduos com pequenas variações da tonalidade de cor. Um novo indivíduo que seja verde, amarelado, como esse bem aqui, assim, né? Que é mais verde, amarelado, do que esses outros que é menos amarelado, estará menos camuflado na folhagem. Ele será visto mais facilmente por aves predadoras e terá menor chance de sobreviver. Também serão mais facilmente predados, não é isso? Os indivíduos que tenham cor verde mais escura. o ambiente favorece os indivíduos mais adaptados a ele. Então, significa o seguinte, que entre esse besouro aqui e esse, facilmente predado, facilmente predado por quê? Porque aqui ele fica, digamos que o tom da folha seja mais ou menos para esses dois aqui. Então, o que acontece? Esses dois aqui vão ficar bem mais camuflados do que esses outros dois. Então, o que vai acontecer? Os besouros que têm essa tonalidade de cor vão ser mais facilmente predados e a população deles vai diminuir. Cada vez vai ser menos besouros de cor verde escura e de besouro verde amarelado na população dos besouros dessa mesma espécie. Ficando, basicamente, somente esses dois tipos aqui, ou seja, esse, o ambiente está selecionando esses dois tipos de besouro aqui, essas duas características de besouro e excluindo essa daqui através de quê? Através da predação, porque eles estão sendo mais facilmente capturados, esses aqui estão mais bem camuflados, mais difíceis de ser vistos pelos seus predadores. E assim, é um meio da natureza fazer a seleção natural, não é? então, é desse jeito aí que é formulada a teoria de Charles Darwin e essa é a lei da seleção natural. E como é que se formam as espécies segundo Charles Darwin? As condições do ambiente mudam fazendo com que as espécies sejam selecionadas de forma diferente surgindo assim novas espécies. Como assim? Vamos lá. Vamos ver bem que assim é essa figura aí, ó. Vamos ver o exemplo dos insetos do litoral, né? Que são esses insetos aqui que moram no litoral, beleza? Aí o que que acontece? Aqui é a lagoa, olha, no meio aqui é a lagoa, ficou só as árvores lá de cor meio verde amarelado e a cor escura. Então, é o seguinte, nós vemos aí a figura A e B. Agora é o seguinte, considere que com o passado de milhares de anos as condições da região se modifiquem e com parte desse litoral seja inundada pelo mar, separando a população em duas partes, uma das quais fica isolada numa ilha, né? E essa daqui ficou isolada numa ilha. Considere também que as alterações do clima façam com que a ilha tenha condições tais que favoreçam o crescimento de árvores com folhas verdes mais escuras e que no continente sejam favorecidas plantas com folhas literalmente mais amareladas. Então, nessa ilha aqui as condições deixou as folhas mais escuras e nesse aqui no continente, né? as folhas mais amareladas, né? Como ilustra aqui a figura C. Na ilha, pela seleção natural, serão favorecidos os indivíduos de cor verde mais escura, ou seja, serão favorecidos esse tipo de visouro aqui, né? Esse tipo de visouro aqui que vai se sobressair, não esses de cor mais amarelada. E no continente, os indivíduos mais amarelados, mais esses aqui. com o passar de milhares de anos, teremos uma população com cores distintas, como se fossem aqui, né? Os da figura B, né? Insetos aí de cores mais amareladas e de cor bem mais escura. Além da cor, muitas outras características podem ter sido alteradas, como decorrência da seleção natural, que favorece os indivíduos mais aptos a enfrentar cada ambiente, né? Então, algumas condições, além da camuflagem, deve ter aparecido para que esse visouro aqui já tenha um formato um pouquinho mais arredondado do que esse aqui, né? Então, poderá chegar um momento em que ambas as populações terão diferenças suficientes, grandes, a ponto de se colocar em contato e não conseguirem mais cruzar entre si originando de sementes férteis, ou seja, se eu colocar esses dois visouro juntos novamente, depois de milhares de anos, talvez eles não, eles não, eles possam até cruzar, mas não vão gerar mais indivíduos férteis, ou seja, se eles geram indivíduos não férteis, é porque eles não são mais da mesma espécie, tá certo? tipo o jumento e a égua quando cruzam que nasce um burro, né? Por eles serem de espécies diferentes, o jumento e o cavalo, eles não vão gerar um filhote que possa ter um filho. O burro, gente, ele não pode ter filho, ele pode até cruzar com outro bicho ou com uma égua ou com um jumento lá, mas eles não podem gerar filhos, são estériis, é a característica dos seres híbridos, né? Quando se juntam duas espécies diferentes. Então, nesse momento aí que esses dois besouros aqui, que eles eram da mesma espécie, passaram milhares de anos separados e o ambiente selecionou algumas características para eles, então, nesse momento, eles passaram a ser duas espécies diferentes que se originam de uma mesma, de um mesmo ancestral comum, né? Então, é assim que as espécies podem aparecer do nada, né? Uma espécie diferente, porque foram isoladas, né? Lembre-se que o nosso planeta teve muitas regiões que foram, o nosso planeta, ele era uma massa só, chamada de pangeia, né? E aí, ele foi se separando, se separando, então, muitos animais que tem aqui no Brasil, que não tem na África, tem na África, tem no Brasil, né? Muitas espécies foram separadas, algumas não conseguiram mais sobreviver e outras evoluíram para uma forma diferente, tá certo? Por causa de quê? Por causa do ambiente. Ele se adaptou ao meio ambiente? Não, o ambiente selecionou as características que ele tinha que dava para ele sobreviver. Essas são as teorias de Charles Darwin. O C se adaptou ao ambiente nas teorias de Lamarck, o C vai se adaptando. Não, a teoria de Charles Darwin dá o meio ambiente e seleciona os mais aptos a sobreviver. Então, aqueles que são mais capazes de sobreviver é que vão evoluindo para aquelas características que lhe dão capacidade de sobreviver. Essa seleção, o homem, faz muito, né? A evolução não é um processo individual, né? Não ocorre só com o indivíduo, mas sim nas populações e ao longo das gerações, pessoal. A seleção natural favorece a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos de uma população inteira que tem as características que o tornam mais bem adaptado ao ambiente. Então, não só vai ser um besouro que vai mudar, não. É a população de todos esses besouros que ficaram aqui nessa ilha e vão mudar para essas características. na verdade, essas características do continente ficarão nessas características. Então, a população inteira evoluiu. Vejamos aqui, vamos falar um pouco aqui, da seleção artificial. O que é isso? A seleção feita pelo homem. Vejo aqui várias raças de cão. Cão de raça pastoralemão, cão de raça ducks hunt, cão da raça bulldog, cão da raça bush hunt. Vejo que esses cães aí, apesar de eles serem muito diferentes uns dos outros, eles são da mesma espécie cães familiares. Está certo? Partindo de um tipo ancestral comum, o ser humano foi selecionando a reprodução de indivíduos que possuíam determinada característica que ele queria, que o homem queria. E aí, ao longo de muitas e muitas gerações, sob o controle desse mesmo homem, surgiram diferentes raças de cães, todas pertencentes às mesmas espécies familiares. Ou seja, se eu pegar esse cachorro aqui e botar para cruzar com esse pastoralemão, eles vão gerar filhotes e todos esses filhotes vão ser férteis. Ou seja, os filhotes deles vão poder gerar filhotes. Ou seja, os netos deles aí. Assim que eu pegar esse e cruzar com esse, também vão gerar filhotes férteis. Por quê? Porque, apesar deles serem de características diferentes, eles pertencem à mesma espécie de cães familiares. Está certo? Então, aí foi uma seleção natural que o homem fez, controlada, que em determinadas condições, ele permitiu que algumas características desses cães se sobressaíssem perante ao seu ancestral. E aí, esses cães foram mudando, orelha grande, orelha pequena, focinho mais largo, focinho estreito, pelo maior, a altura do cachorro, mas todos eles pertencem ao inferno. Então, a seleção de animais e plantas destinadas, por exemplo, a pecuária e a agricultura, vem sendo feita artificialmente pelo homem há muitos séculos. Então, vamos citar aqui outro exemplo, por onde dá, as melhores vacas são escolhidas para reprodução, gerando filhotes com uma melhor capacidade de produção de leite. Então, o homem faz isso. Isso aqui é uma seleção artificial em relação à produção. Tipo assim, um criador de gado leiteiro possui várias vacas e um único touro, por exemplo. Ele seleciona as melhores vacas leiteiras, as que produzem mais leite, é claro. e permite que elas cruzem com o touro. O touro também deve ser de raça lá. Das novas vacas descendentes desse cruzamento aí, pessoal, apenas as melhores são cruzadas novamente. Então, ele vai sempre pegando a melhor das melhores. Então, agindo assim, a capacidade de produzir leite lá na fazenda for uma característica herdável de uma vaca para outra, o ser humano pode, ao longo de várias gerações de vacas, selecionar propositadamente as qualidades desejadas para os novos descendentes. Ou seja, o homem pode pegar cada vez as vacas melhores e botar para cruzar. E cada vez vão nascendo vacas melhores. se essa característica de produzir muito leite for uma característica que possa ser herdada ou que possa ser transmitida de uma vaca para outra, cada vez ele vai melhorar a genética de suas vacas. Ou seja, cada vez ele vai melhorar a capacidade de produção de leite da fazenda. E foi assim que Darwin percebeu, como os humanos selecionavam as variedades que eles interessavam. A natureza também exerce uma seleção sobre os indivíduos. Só que o critério é outro, o mais apto tem mais chances de sobreviver e de se reproduzir. provavelmente, ele escolheu o nome seleção natural por causa da familiaridade que ele tinha com a seleção artificial. Então, antes de Darwin, o homem já vinha fazendo esse tipo de seleção artificial. Está certo, pessoal? Então, essa daí é a teoria de Charles Darwin. É a teoria em que o meio ambiente vai selecionar aquele mais apto, aquele que tem as melhores condições de sobreviver no ambiente. e aquele com as melhores condições vão desaparecendo ao longo dos anos que o tempo vai passando. Eles vão ter menos capacidade de sobrevivência e aí as características dele vão desaparecendo do meio daquela população. Está certo? É assim que é a teoria de Charles Darwin. Então, vamos fazer aqui uma pequena síntese da origem da vida. Do começo que a vida teve início aqui na Terra. Então, nós vamos ver nessa fotografia de 1983, o cientista estadunidense Stanley Miller de 1932, 2007, que ele morre em 2007, aparece próximo ao equipamento que utilizaram 30 anos antes para realizar um experimento que testou a possibilidade de certas substâncias constituírem seres vivos terem se formado na atmosfera da Terra primitiva. Então, olha só, o surgimento da vida foi, de acordo com a teoria científica, surgiu há cerca de 3,8 bilhões de anos. Então, vários estudos foram feitos para isso aí. Então, é o seguinte, a origem da vida, uma proposta de ampla aceitação entre os cientistas de que há cerca de 3,8 bilhões de anos originou-se nos oceanos da Terra a primeira forma de vida unicelular bastante primitiva. Estudos geológicos de rochas daquela época, épocas primitivas, forneceram pistas de como teria se formado a composição da atmosfera terrestre. Então, é o seguinte, era bem diferente da atual, a atmosfera terrestre era formada de metano ou um tipo de gás, descargas elétricas, uma determinada temperatura. Então, os cientistas realizaram testes em laboratório para tentar simular as condições de temperatura, de atmosfera, de luz solar existente na Terra primitiva, antes de aparecer a vida. Então, eles pegaram lá, nesses recipientes aqui, eles colocaram as condições de temperatura, dos gases que existiam na época, da água para o mar, colocaram para imitar as descargas atmosféricas, que são os relâmpagos, colocaram aqui através da eletricidade, para poder essas descargas elétricas. Então, nesses testes, uma mistura inicial de substâncias que supostamente imitava a composição da atmosfera primitiva foi confinada num recipiente, nesse recipiente aqui. Então, sob a ação dessas descargas elétricas que simulavam os raios das tempestades que ocorriam na época, os cientistas verificaram que essa mistura gradualmente sofreu inúmeras transformações químicas, sofriam reações químicas através dessa energia, dessa descarga elétrica introduzida no recipiente do experimento. Então, afinal, de várias descargas elétricas foram testadas no interior do recipiente, substâncias que não estavam lá no início do experimento, entre essas substâncias havia um tipo, elas apareceram aí, substâncias que não tinham lá. Entre essas substâncias que apareceram aí, havia alguns tipos de aminoácimos. Aminoácimos é a estrutura básica que formam as proteínas e as proteínas é que dão origem da composição dos seres vivos. Então, aí, com base nos resultados do experimento com esses, como esses aí, os cientistas propuseram que, jovem, ao longo de milhões de anos, que isso aí aconteceu no planeta Terra, houve uma série de reações químicas que há cerca de 4 bilhões de anos, como eu falei, 3,8 bilhões de anos, eventualmente produziram algumas substâncias das quais deu origem aos primeiros seres vivos, bactérias ou seres unicelulares bem primitivos. Então, a partir daí, a natureza se encarregou do resto. Eu gostaria que vocês, no livro de vocês, na página 264, dessem uma lida no texto que trata aí o ser humano, é descendente do macaco, né? E aí, vocês dão uma lidazinha lá, não é muito grande não, o texto, tá bom? Então, a nossa aula vai ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.